Música Um domingo com um sol e um bom público compareceu na Arena Joinville para acompanhar Jack e Santo André pelo brasileiro da Série C. Antes do jogo, o técnico Arthurzinho deu a dica de como o time iria se comportar. Vamos respeitar, mas vamos nos impor e tomara que a gente, jogando grande futebol, saia daqui com seis pontos. O primeiro tempo não teve gol, mas o tricolor atacou mais e dominou a partida. Ronaldo Capixaba teve a chance em duas oportunidades, obrigando o goleiro Gustavo a fazer defesas difíceis. João Henrique ainda teve a chance no fim, mas perdeu na cara do gol. No segundo tempo, Jack continuou no ataque e abriu o placar com o Ronaldo Capixaba de cabeça. A gente conseguiu fazer um excelente jogo, tivemos muito volume, criamos bastante oportunidade, mas ainda não conquistamos nada. A gente sabe que nós demos um passo importante. Eu acho que você vencer dentro de casa é importantíssimo nesse campeonato tão difícil, mas ainda não conquistamos a classificação. Três minutos depois, Ramon, que entrou no segundo tempo, marcou o segundo e decretou a vitória. Final, Jack 2, Santo André 0. Desde que eu cheguei aqui eu falei que esse seria o campeonato, né? E graças a Deus hoje eu consegui entrar e dar a minha parcela de contribuição. Mas enfim, acho que a gente precisa melhorar muito ainda, né? Tá todo mundo de parabéns, porque tá tendo uma vontade incrível, né? Uma marcação muito forte e é dessa maneira que tem que ser. Graças a Deus eu pude ajudar aí mais uma vez, mas mérito pra toda a equipe. A gente tem trabalhado bem durante a semana aí pra quando chegar nos jogos conseguir o resultado. Trabalhar, que tem mais uma decisão aí no próximo jogo, é que é muito sacrifício e pra classificar tem que lutar cada jogo. Já merecíamos ter saído com o placar em vantagem no primeiro tempo. Tivemos o domínio, eu acho que completo do jogo, eles ameaçaram muito pouco. Eu achei até que o time estava encaixado, mas faltava a última bola, a bola de definição. E talvez até por não termos atuado com um atleta que é finalizador no primeiro tempo, só tínhamos o Ronaldo, essa bola perambulou por ali e não foi concretizada com eficácia. Aí nós vimos que estávamos com o domínio do jogo, mas não finalizávamos porque não tinha esse jogador nato ali. E colocamos dois que são finalizadores, tanto o Ramon quanto o Bruno Rangel. E acabou o time consignando o gol e, consequentemente, ficado mais tranquilo na partida. Até porque, se não fizéssemos os gols logo no primeiro terço do segundo tempo, poderíamos criar uma estabilidade através do nervosismo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho